Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou a professora Edna do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje, Geografia. Roteiro da aula, a vida nos bairros. Você vive em um espaço rural ou um espaço urbano? Pense, observe. Os bairros nos espaços urbanos e os bairros nos espaços rurais. É o que vamos ver hoje. Aqui nós temos uma imagem de um espaço urbano. Então a gente pode observar aqui no espaço urbano, rua pavimentada, prédios, movimento de pessoas, veículos parados aqui, né? Então aqui nós temos um espaço urbano. Há pessoas que vivem em espaços urbanos, que são as cidades. Outras moram em espaços rurais, que são os sítios, fazendas, os campos. Cada um tem características próprias. Nas cidades, as pessoas geralmente moram em casas, apartamentos, localizados em ruas, avenidas e praças. Geralmente urbanizadas, mas há também sem urbanização. Essas pessoas podem trabalhar em lojas, bancos, hospitais, escolas, farmácias, vários lugares, né? No campo, predominam são casas, sítios, fazendas, cercados de grandes áreas verdes. Muitas pessoas vivem da plantação de alimentos e da criação de animais. No Brasil também é comum a existência de espaços que misturam espaços rurais e espaços urbanos. Cada espaço costuma ser dividido em áreas menores com características comuns, chamadas bairro. E aí nós vamos ver que cada bairro tem a sua característica peculiar. Os bairros nos espaços urbanos. As famílias da cidade, geralmente, elas têm acesso a mais serviços do que as pessoas que habitam no campo. As pessoas da cidade, elas têm acesso a eletricidade, apesar de que no campo também já existem algumas áreas que têm eletricidade também. Água e esgotos tratados. Bem, a água, tanto a pessoa que vive no campo como a que vive na cidade, tem acesso a água. A diferença é que a pessoa que está na cidade, ela tem a água tratada. E no campo, nem sempre essa água é tratada. Geralmente é água de poço, de cisterna, do rio, né? As pessoas da cidade também têm acesso a transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô. Ônibus já existe no campo, alguns locais que as pessoas têm acesso a ônibus, como no caso de crianças que moram no campo e estudam na zona urbana. E essas crianças costumam ir de ônibus, então já tem acesso. Trens também têm alguns locais que passam pelo campo. Agora, metrô é um transporte da cidade, da zona urbana. É acesso à saúde, médicos, hospitais, dentistas, etc. As pessoas que estão na cidade, elas ficam mais próximas. As pessoas que habitam no campo, elas precisam se deslocar até a zona urbana para ter acesso a esse tratamento médico, tratamento hospitalar, dentista, essas coisas. Bancos, né? No campo não tem banco. A gente só vai ter banco na zona urbana. Então, as pessoas têm que se deslocar para ter acesso aos bancos. As pessoas da cidade também têm acesso ao comércio variado. As pessoas do campo têm que se deslocar para ter acesso ao comércio. A comunicação de jornais, revistas, rádio, televisão, correio. Tanto a pessoa do campo como da cidade têm acesso. Agora, sim, as pessoas da zona urbana, elas têm mais acesso a jornais, porque as pessoas não vão nas fazendas para vender jornal. Agora, revistas já se conseguem, dependendo do local, que essa revista chegue até a zona rural. Rádio, esse é o campeão da zona rural, né? As pessoas do campo, elas valorizam muito esse meio de comunicação, né? Porque, às vezes, elas não têm acesso à TV, por questões até de local mesmo, de não ter um sinal bom. Mas o radinho, em tudo quanto é lugar, ele pega, né? Tendo uma antenazinha, as pessoas ficam antenadas, sabendo de tudo que acontece, né? Ao redor do mundo, da cidade que a pessoa habita e pelas redondezas. Esses serviços ficam espalhados pelos bairros, de acordo com as características de cada um. Aí, nós vamos ver as características de cada bairro, porque eles recebem o nome de acordo com a característica. Em uma cidade, existem bairros antigos e bairros novos. Aí, eu pergunto a vocês, o bairro onde você mora é antigo ou é novo? Aí, você tem que perguntar aos moradores, seus vizinhos, os mais velhos, para saber se ele é um bairro antigo ou um bairro novo. O bairro que eu moro é antigo, muito antigo. Próximo ao centro e distante do centro, são aqueles que, tem gente que vai, mora em um bairro que dá para ir a pé para o centro da cidade. Outras pessoas não, tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, condução para chegar até o centro da cidade. Então, isso aí também, eu quero que você observe se o seu bairro é perto ou longe do centro da cidade. Dá para ir andando, dá para ir de bicicleta ou há necessidade de um transporte, transporte, como ônibus, metrô, trem. Bairros com construções feitas sem muitos recursos. Então, tem aqueles bairros que as pessoas, algumas pessoas chamam de periferia, né? Que tem aquelas casas que têm poucos recursos. E há aqueles também que são fechados ou cercados por muros chamados de condomínios. Esses são aqueles que a gente chama de bairros, às vezes, luxuosos, né? Onde as pessoas estão assim, se consideram mais protegidas por muros, né? Cercados por muros, que são esses condomínios. Dependendo da concentração de residências, comércios, indústrias, os bairros podem receber classificações. É aquilo que eu falei anteriormente, de acordo com a característica de cada um. Nos bairros residenciais, o nome já diz, vai ter a maior parte das construções, o quê? Residências, moradias, né? Aquelas casas que a gente usa para morar. Por isso que o próprio nome já dá uma dica, ó, residenciais. Então, muitas residências. Os bairros comerciais, o nome já sugere, comerciais. Então, comércio, né? Onde concentra estabelecimentos que se dedicam às atividades de comércio. Então, tem bairros residenciais que também tem comércio. Só que o que se destaca no bairro não são os comércios, são as residências. Por isso que ele é chamado de residencial. No caso do bairro comercial, não. Tem, pode até ter casas também, residências, mas a maior parte das construções são comércios, né? E tem os bairros industriais. Esse aqui também o nome já diz, ó, aqueles que se concentram muitas indústrias e fábricas. Aqui na cidade vizinha, aqui em Leus, por exemplo, tem um bairro que ele tem muitas fábricas. Então, tem residências também, mas nós temos muitas fábricas nesse bairro. Então, é um bairro industrial. Aqui nós vamos para os bairros nos espaços rurais. No espaço rural, predominam as relações de ajuda mútua entre as pessoas da vizinhança. Porque são aqueles bairros que têm poucas famílias. Então, as pessoas fazem mais amizade. Existe uma troca entre aquelas pessoas, porque é um grupo menor de pessoas do que aquelas que moram num bairro muito grande, né? Que a gente não tem condições de conhecer todos que moram num bairro grande. Mas num bairro rural, não. Ainda traz aquela coisa de quem mora no campo, de estar naquela parceria, de dividir, de compartilhar. Então, essa imagem aqui mostra mais ou menos como seria, né? Um bairro num espaço rural, onde não tem tantas casas, né? Tem poucas casas. Os bairros rurais diferenciam-se dos bairros urbanos quanto à forma de trabalho, casas construídas umas longe das outras, predomínio de sítios, chácaras, fazendas, com plantio de produtos e criação de animais. Como naquela imagem ali, nós vimos que as casas ali até que estavam próximas, mas tinham poucas casas. Mas, geralmente, as casas são mais afastadas, eles plantam, colhem, criam animais. Isso aí que não dá para fazer num bairro urbano, né? Fica sem condições. E tem também os bairros mistos, que são aqueles, né? Que podem ser considerados mistos em que residências e indústrias dividem a mesma vizinhança ou que misturam espaços urbanos e rurais. Por exemplo, esses bairros em beira de estrada, né? Essas cidadezinhas que ficam à beira de estradas, a gente observa que tem bairros que ficam um pouquinho afastados da cidade e mais próximos do campo. Então, tem um misto. Aí, a pessoa que mora nesse bairro, o que é que acontece? Ela fica no meio, entre a zona urbana e a zona rural, e ela, na verdade, usufrui dos dois, tanto do campo como da cidade, porque ela está ali no meio, né? Então, são considerados esses bairros mistos. Aqui, a gente tem uma atividadezinha para refrescar a memória. Use as informações obtidas nessa lição para resolver as atividades a seguir. Vamos ver o que é que está guardadinho aí na memória, né? São aqueles que a maior parte das construções é usado para moradia. Então, como é o nome desse bairro? Vamos pensar aí, né? Tem muitas moradias, muitas residências. Vamos ver. Então, é chamado bairro residencial. E aqueles bairros que são aqueles que concentram estabelecimentos comerciais, aquele onde tem muitas casas de comércio, né? Muitas lojas, calçados, padarias, livrarias. Como é que recebe o nome, né? Vamos ver. Então, são os bairros comerciais. Responda. Como você classifica o tipo de bairro em que você mora? Ele é um bairro residencial? Ele é um bairro comercial? Industrial? Ele é rural? Ou ele é misto? Aí só você pode responder, né? É uma respostazinha pessoal. É, complete. Para que seus amigos possam encontrar o lugar onde você mora, precisam de seu endereço, de pontos de referência, se as que podem ser uma farmácia, uma igreja, etc. Aí aqui nós temos um modelozinho. Se você quer me convidar para a sua casa, eu preciso saber, ó, o nome da rua onde você mora. O número da sua casa. Aqui o complemento, se é uma avenida ou então se você mora em apartamento, né? Eu preciso saber para chegar até a sua casa. O bairro onde você mora. O CEP, que significa Código de Endereçamento Postal. Esse número aqui, ó, toda cidade tem. E agora até as ruas. Antigamente as ruas não tinham CEP, agora tem. Para facilitar a localização para a entrega de uma carta ou de alguma mercadoria e para a pessoa também se situar. A gente joga o número do CEP na internet e já aparece o nome da rua. Fácil assim, muito bom. E também a cidade, né? Porque se você me dá tudo isso aqui, o nome da rua, o número complementa o bairro, o CEP, tudo direitinho. Mas você não coloca a cidade e nem o estado. Pensa aí que trabalho vai dar, né? Então, é importante que coloque a cidade e o estado, né? De onde você mora. Então, aqui vai estar, ó, o seu endereço e eu posso chegar até você. Outra coisa, se tiver uma referência, como eu coloquei aqui, né? Uma referênciazinha aqui, ah, tem uma farmácia fulana de tal, é em frente, é ao lado, né? Então, facilita uma igreja próxima, facilita, porque a gente chega lá e já vê a igreja, já consegue. Fica muito mais fácil de localizar a residência. Conclusão. O que foi que vimos na aula de hoje, né? O que foi que nós vimos? O que foi que aprendemos? Bem, nós vimos que as pessoas vivem em espaços urbanos e também em espaços rurais, os campos, né? Também vimos que nas cidades as pessoas geralmente moram em casas, apartamentos, localizados em ruas, avenidas e trabalham em lojas, bancos e que essas ruas e avenidas podem ser pavimentadas ou não. As avenidas geralmente são pavimentadas, mas as ruas nem tanto, às vezes não são pavimentadas. Ainda aprendemos que no campo predominam casas, sítios, fazendas e grandes áreas verdes, né? Que as famílias da cidade, em geral, têm mais acesso aos serviços de saúde e transporte do que as pessoas do campo. Dependendo da concentração de residências, comércios, indústrias, os bairros, eles podem receber classificações. Aqui nós temos a bibliografia e aqui a sequência da bibliografia. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!